E aí cara, nós estamos falando aqui direto da Arena V3, tá? Hoje dia 3 de fevereiro, Marcelo vai filmando aqui, vai Marcelo, vai filmando aqui, vai Hoje dia, filma aqui eu, filma eu Hoje dia 3 de fevereiro de 2018, o projeto social Fortaleza Paz, o time feminino Foi campeão, invito e sem tomar nenhum gol, tá certo? Estamos aqui com essas guerreiras aqui, vai filmando, vai agora Estamos aqui com a Miria, a Miria fez o gol da vitória, fala aí pra gente Miria, como é que é a sensação de tornar a gente campeão aqui, vai É, a gente tentou, trabalhou pra isso e no momento que tinha que acontecer eu fui decidindo Estou na entrevista, vai pra cá Marcelo, vai pra cá Agora é a hora do grito aqui, ó, todo mundo vai dar o grito, vai narrando aí Marcelo, vai narrando Eu falo aí que nós vim pra quem hoje Eu falo aí que a gente vem aqui pra quem Eu cheguei aqui 4 e meia da tarde E 4 e meia eu fiz um vídeo dizendo que a gente vinha aqui hoje pra ser campeão E isso tudo se realizou E a pessoa que entrevisteu aqui, verifiquei A Daniela, fala aí pra gente agora Como é que é a sensação de tornar a gente campeão É muito bom, cara, eu estou nem acreditando Pra você ver, né, o torneio que eu passei bem Aliás, eu não cheguei a participar, né, eu estava no futuro Mas eu estava informada de que o time estava ganhando Eu não disse que ele estava aguardando o tempo E graças a Deus, Deus me deu uma mensagem novamente pra mim tá Quase de uma vez correu, né E eu sabia que desde já a gente vinha campeão É, a gente acreditou no nosso time É, que todos na torcida E a sua mãe te amou Ó, eu acho que ele E aí, galera É, o campeão É, a primeira que tem que estar Vamos receber o troféu lá É, o momento de ser campeão É, o momento de receber o troféu É, o momento de receber o troféu É, o momento de ser campeão É, o momento de receber o troféu Diretor do torneio A capitain É, o que? U é campeão 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 Primeiro de muitos, né? Então a gente vai se despedindo por aqui, tá certo? E aí, Jéssica? Campeão, primeiro título, vale a pena. Demais, 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 demais. A gente não desiste nunca e a gente vai até o fim. Estamos no time de guerreiros. É campeão! Obrigado, viu? Nada. Você veio pra nos ajudar, você veio nos fortalecer. A gente fica muito grátis. Espero que você jogue mais jogos com a gente, a Adena. E o direto do Maracanã 1, tá bom? Muito bom, viu, time? Parabéns aí pelo projeto. E que continua assim, que Deus abençoe mais e mais. Obrigado, Adena. Nosso diretor aqui, como é que foi o torneio? Já sabia que foi na FAZ, né? Uma coisa que a gente sempre é o terceiro torneio que a gente faz aqui na 4B3. E o Fortaleza, ele conquistou essa primeira conquista, chegou no último torneio também. Terceiro lugar. Terceiro lugar. Chegou e chegou realmente em ser campeão daqui do Brasil. Parabéns pra todo mundo. O Alberto é quem organiza os torneios aqui, tá? Eu tenho um projeto social, Fortaleza Paz, que acontece essa quadra. Mas esse cara aqui, juntamente com aquele outro lá que me ajuda, são as pessoas que organizam os torneios aqui, que fazem movimentar essa praça de esporte. Uma praça de esporte muito boa. E que com as organizações que a gente tá fazendo, tá ficando melhor ainda. Obrigado, viu, Alberto, por tudo, tá bom? Show, obrigado. Valeu, viu? A gente vai pedir um... É isso aí, a comemoração não pala, tá vendo aí? É muito trabalho, gente, né? A gente começou com um time aqui de três mulheres. Né, Marcelo? Marcelo tá comigo no dia a dia aqui, tá ajudando aqui. Então a gente vê essa comemoração delas, Marcelo. Então a gente fica feliz, né? Porque a gente sabe que tá fazendo parte disso também, né? É verdade, a gente trabalhou pra isso, né? Muito preparo, muito treino e tá aí o resultado. É hoje o time campeão. Calma, só pra elas, né? Que me dá pra isso, é isso aí. É o primeiro que vai, isso. É isso aí, o Marcelo tá certo o que ele tá falando. Não é fácil, tá? Muitas equipes boas. Múltiplo nós tivemos chegado em terceiro lugar. Mas agora o Alberto vai ter que colocar o nosso nome aí na galeria dos vencedores, tá bom? Porque agora nós fazemos parte da galeria de campeões. Estamos juntos aí com o Gatitas, tá bom? E com o sistema, tá vendo? Um abraço e a gente fica por aqui. Tchau, tchau. Tá louco, tá aqui, ó.